Agora que eu tive tempo de lhe visitar Quero saber como vai passando E o nosso amor ainda viverá Porque na cidade a gente não tem tempo para o amor E o trabalho me ensina, comprei minha sina dentro do metrô É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor E no fim de semana o dinheiro me engana Não dá pra viver Logo abaixo meus planos com meu desengano O amor vai morrer E meu bem me esperando, se desesperando Criando o pavor E o trabalho me ensina, comprei minha sina dentro do metrô É na picareta, é na pá, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor Agora que eu tive tempo de lhe visitar Quero saber como vai passando E o nosso amor ainda viverá Porque na cidade a gente não tem tempo para o amor E o trabalho me ensina, comprei minha sina dentro do metrô É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor E no fim de semana o dinheiro me engana, não dá pra viver Logo abaixo meus planos com meu desengano O amor vai morrer E meu bem me esperando, se desesperando Criando o pavor E o trabalho me ensina, comprei minha sina dentro do metrô O trabalho me ensina, comprei minha sina dentro do metrô É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor É na picareta, é na picareta Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor Eu vou batendo a marreta pelo nosso amor